Galera, hoje eu vou fazer um vídeo muito engraçado, hoje eu vou tacar um emoji na minha irmã, na cara dela, só não vou mostrar o rosto dela. Tá pergando o que? Primeiramente você pega o outro colo que você quiser. Tá falando sozinha? Oi? Falando sozinha? Não, eu tô fazendo um vídeo aqui no canal, mas o outro tá bem aqui. Então, menino, hoje eu vou ensinar a vocês... Mas que vídeo falso, cara. Calma, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer o colo, tá? E para as redes sociais. Galera, eu acho que eu vou atacar agora. Eu vou atacar agora. Espera, eu vou pegar o suco, eu vou atacar a cara dela. É normal, gente. Você vai atacar a cara dela, é normal. Olha, eu vou botar o som. Aí você coloca o colo, eu vou botar o colo. Você tem dois lados. Eu não tenho que você tirar a sua cara. No meu caso, a minha é quadra, tá ligado? É, eu vou atacar. Eu sou assim, maluco. E aí, olha, faz isso mesmo. Eu vou atacar mesmo. Pra atrair a mão dele. A gente vai fazer o outro forno, e a gente pega um pouquinho de mão comigo, e vai passando. Tá, não, você me botou a mão, 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 a mão. Gente, eu derramei manteiga no chão. Crescei. Tá, depois disso, você pega, ó. Bota a faca na pia e limpa a merda que você faz. É a merda? É. Camila. Desculpe. Do lalado. Eu vou botar aqui não, eu acho que não deu certo. Eu vou botar a casa pra segunda vez. Pega o manteiga. É. Vem, ó. Bota, ó, só pra aqui, tá ligado? E a manteiga? Bota aí também. Desculpa. Não, bota. É só desfilar. Olha, esse filho tá... Tá, me parou de gravar, tá ligado? Tá, me falou um pouco.